Pessoal, estamos aqui na ocupação, link ao vivo agora com a SBT, ocupação da Jex de Londrina. Estamos aí com os modelitos, vamos ver aí, respeito aos servidores, negociam já, e o de trás, a construção do modelo. Instituto dos Sem Salários, pessoal, Instituto Nacional dos Sem Salários. Chega, chega de enrolação, negociação já, e o link ao vivo aqui com a SBT, todos aqui na ocupação da Jex de Londrina. Estamos por aqui, até a próxima, negocia de uma vez, olha aí nossos modelitos. Chega de enrolação, queremos negociação.